Boa noite a todos! Finalizamos o nosso dia hoje de uma forma muito feliz, como dissemos, muito produtiva, com mais uma proposta, um apartamento reservado e em breve mais uma placa de vendido. Agradecemos muito aos nossos clientes e dessa vez foi via videoconferência, uma hora e meia de visita e não foi fácil, mas estamos aqui para isso, para melhor você vir. Obrigada a todos, um resto de boa noite e um beijinho! Tchau!